GOLINHO, dá uma olhada ali atrás, o tamanho daquela construção mega colorida que tem na cidade Eu não lembro de alguém ter falado que ia construir isso, ainda mais perto da casa da Mut Olha só que coisa doida, pessoal, essa construção tá muito estranha E eu tô até com medo de ir lá olhar, eu não vou olhar sozinho não Eu vou lá na casa da Rafa pra chamar ela pra ir comigo olhar o que que tem lá no topo dessa construção Porque ela parece ser um pouco alta, então não é que eu esteja com medo, galera, não é que eu esteja com medo Mas, talvez se a Rafa for comigo, talvez seja melhor pra gente poder explorar e fazer uma aventura muito legal Então, partiu! Eu vou lá na casa da Rafa, mas é o seguinte, antes de eu chegar lá, eu quero ver quem consegue Deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Então, faz tudo isso rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão e eu tô indo já Eu vou passar pro simulado de tudo pra ir rápido, pro desafio do like ser muito rápido Então tá valendo, galera, vai rápido, deixa muito like, muito like, muito like, muito like E acabou... Não, não entrei ainda Acabou o tempo, cheguei Vou de casa, eu tô aqui Cheguei chegando, desculpa a barulheira Oi, Rafa Oi, Rafa Tudo bem? Eu vim te chamar porque eu encontrei uma coisa muito misteriosa e eu quero a sua ajuda pra investigar E o que que é? É uma... Eu não sei explicar, é tipo uma torre gigante, só que ela é meio colorida, sabe? Tipo um arco-íris Vem cá, eu vou te mostrar aqui... Pera, dá pra gente ir? Não, vamos no seu carro porque eu acho que eu vim de moto, aí não tem como a gente ir, né? Eu te botou dentro da minha casa, não, quase que quebrou Ai, desculpa, é porque meio que eu vim meio rápido, sabe? Aí, aí quando eu saí entrando, aí, aí, enfim Mas se, se quebrar, né? Não tem como, né? Não sei Ai, meu, Rafa, toma cuidado com isso, tá indo Eu tô vendo Ai, meu, toma cuidado Ó, mas a sorte é que não é muito longe Aí logo... Ah, é lá perto da casa da Mute Ai, tá bom Vamos lá na casa dela, ó Daqui, daqui a pouco você vai começar Ai, meu Deus, Rafa, toma cuidado, é pra lá, é pro outro lado Vai dar pra começar a ver quase já, ó Não, não é pra lá, não É pro outro lado Beleza Não, Rafa, não é por aí Tá, pelo menos a gente tá chegando Aí, pronto, pode parar, pode parar É aqui, é aqui, chegamos, chegamos, chegamos Ufa Ai, meu Deus Quase que eu achei que eu ia chegar vivo Dá uma olhada só nisso, Rafa Tá vendo? Meu Deus, que lindo Parece tipo um pirulito, não sei Um pirulito, parece mesmo Porque, não Rafa, eu acho que, na verdade, o pirulito é menor que isso Mas parece, sei lá Pera, Rafa, tem câmera ali na frente, ó A gente tem que se esconder Tá vendo? Agora que eu vi, tem o símbolo do TikTok Eu tava vendo agora Nossa Por que tem o símbolo do TikTok? Não sei Ó, quando as caminhas saírem A gente corre ali pro lado, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom Corre, Rafa, vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Prontinho Chegamos Vem, 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 vem Muito bem Olha só que estranho A gente tá aqui escondido E ali do lado Tem o símbolo do TikTok Mas A gente só vai descobrir o que tem lá dentro Se a gente subir Porque a gente parece que tem que subir nisso aqui, né E aí, então Cheg tem que ir de escada? Eu não sei Ah, não Se for de escada, eu não quero, não Uma preguiça Tá vendo aqui? O quê? Isso é bloco de elevador É bloco de elevador? Uhum Então Então quer dizer que isso é um elevador? Gigantesco Nossa E pelo jeito, ó Esse tem um aqui Tem vários andares Porque tem outros blocos desse aqui, ó Tá vendo? Ai, verdade Vamos chamar esse elevador Então pra gente ver, então, e subir Aí, ó Câmera daqui Tá bom, perfeito Então cuidado, então cuidado Olha só, Rafa É realmente o elevador Meu Deus Pera Mas, Rafa Meu Deus Ele tá lá em cima E se ele descer Ah, Rafa, cuidado Vai pra cá Aí Que susto Você sumou o elevador e quase que esmagou a gente Nossa, que susto Tá, vamos subir nesse elevador Pra ver o que que tem de tão legal aqui Aí, aí, aí Pera Tem umas Tem vários andares Vamos ver o primeiro andar Tem uma sala Meu Deus É muito grande Não é legal nem isso É muito grande E pelo que eu tô vendo aqui Essa parece que é uma área de diversão Porque tem tipo um sofazinho Pra gente assistir televisão E também tem Salgadinho Salgadinho e refrigerante Não tem refrigerante Rafa, não tem refrigerante E agora? Eu quebi Você quebrou? Eu quebi Ah, não tem problema Aqui tem duas A gente pode levar uma pra casa, né? Uhum Eba, eba, eba Tá, vamos subir no próximo andar Pra ver o que tem Olha só Terceiro andar É tipo quarto Olha que legal Ah não, eu quero ficar com uma azul Ah não, a azul é minha Não, 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 não Não, não Tá bom Eu vou ficar com a rosa Tá bom, eu vou ficar com a rosa Pra ficar longe Por que você pegou aqui uma azul? Porque eu sou azul, né? Eu também sou azul, né Rafa? Não é legal? É, tem um guardão Mas quem será que mora aqui? Porque tem roupa e tem coisa de quarto Será que alguém tá morrendo aqui? Será que tem câmeras? Ai Tem Parece que tem Mas só não dá de cima Vamos ver Vamos ver, vamos ver Ah, cuidado Pera, tô descer pra te buscar Prontinho Vem Toma cuidado Elevador é perigoso Olha só Que legal A gente tem aqui Tem uma sala E também tem câmeras aqui Olha só Ai, olha Eu até que eu já vou um vídeo Você Ai, Rafa, é verdade Você é profissional no TikTok Você entende tudo de dancinha Das trend Das musiquinhas Por isso que você é a pessoa perfeita Pra gravar esse desafio do TikTok Nisso mesmo Mas será que Ah, vamos gravar Essa câmera aqui É específica pra gravar coisa do TikTok? Hum, acho que não É porque o TikTok É porque o celular É que tá quase quebrado É louco Eita Mas tem como fazer o TikTok nesse aqui? Eu acho que nem tem como Porque os dados já estão limitados Ai, meu Deus, Rafa A gente precisa então Encontrar um jeito Porque se isso aqui é um elevador Que foi criado do TikTok Tem que ter alguma coisa aqui Pra gente gravar TikTok, né? Não, então Essa câmera não dá É O computador também não Como é que deixa a câmera? Vamos ver aqui, ó Vem aqui no último andar Vamos ver o que tem aqui Parece que é o Ah, meu Deus Tá descendo Tá, vamos Um pouquinho Então dá Cuidado, cuidado Ó Aqui parece que acaba E tem tipo uma varanda Olha E dá pra ver a cidade toda Que legal Rafa, toma cuidado aí Olha que bonito E tem Tem um baú E esse baú Tem uma senha Tem Tem Qual que pode ser a senha? A senha é TikTok TikTok Não É só dizer 0, 2, 1, 4 Ah, é de número A senha é numérica 1, 2, 3, 4 Então Então qual A gente tem que pesquisar O número do TikTok Na internet E ligar Qual que será O número do TikTok? Não sei Vou testar 5, 2, 3 Não é Não é? Ai E Não é Então a gente tenta Todas as combinações Que tal 1, 2, 3, 4 Não é também E que tal 4, 3, 2, 1 Também não é E agora? Ai O que vai ser? E se fosse É É 0, 0, 0, 0 Abriu Eu não acredito Meu Deus Que sorte Rafa Esse lugar Tá cheio De celulares Olha isso É um monte De iPhone Olha que legal iPhone é um bom celular Eu acho que dá pra gente Fazer muito TikTok Agora né Muito Então Partiu Galera Eu e a Rafa A gente conseguiu celular Pra fazer TikTok Aqui no Minecraft Então ó Faz o seguinte Segue a gente No nosso TikTok E também no Kuai Que eu posto bastante vídeo Lá Tá na descrição Aqui E não esquece De comentar Se você seguiu a gente Porque lá A gente vai postar Vários vídeos de Minecraft Muito Muito legal E também outros vídeos De dancinha De coisa Rafa Então É isso Agora partiu Vamos escolher o melhor cenário Pra gente fazer o TikTok Vamos Vamos Tô descendo